Boa noite, gente! Sejam bem-vindos ao especial de Natal do Ajna, essa noite incrível, com performance, artistas babadeiros, muitos jogos, pra divertir vocês nesse pré-natal que vai ser babadeiro, e eu prometo pra vocês que a gente já vai começar esse time do Natal daquele jeito. Vamos agora começar com uma performance dele que fez sofrer homem um ano inteiro com vocês, Benjamin! O que é isso? 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 Oi, gente! Eu sou a Liz e estou aqui diretamente da maçã Majestic, sentadinha na poltrona da minha avó Cristal, a convite da Ajna Mods para participar do Inimigo Oculto na Ajna Christmas Special. Bom, gente, pra começar, eu vou dar algumas dicas de quem será o meu Inimigo Oculto, tá? Então, esse meu Inimigo Oculto, ele adora usar cores extravagantes em seu cabelo. Outra dica é que ele adora um estilo musical bem diferente do que a gente gosta, do que a gente costuma ouvir por aí. Ele também é bastante polêmico, inclusive participou aí do clipe de uma amiga minha sendo expulso e tal, uma coisa, uma vibe assim. Esse meu amigo, ele tá me devendo um feat. Me julgam muito por sempre participar de feats, né, gente? Eu sou a cantora dos feats, mas ele tá me devendo um feat. Será que vocês sabem quem é? Bom, vou começar revelando qual será o meu presente pra ele. O meu presente pra ele, já que ele adora, adora cuidar do cabelo, fiquei sabendo que ele tem bastante cuidados com o cabelo, eu vou dar pra ele especialmente diretamente da Hara Cosmetics, uma empresa nova aí, né, que está surgindo aí através da assessoria Hara. Um hidratante, um kit completo pra ele cuidar dos seus cabelos, certo? E essa linha foi desenvolvida completamente para pessoas que têm cabelos laranjos, né, uns ruivos assim bem fortes. E eu quero saber, será que vocês sabem quem é o meu inimigo oculto? Então, o meu inimigo oculto é o Benjamin! É isso, Benjamin! Espero que você goste do meu presente, que você faça um bom proveito aí. Um beijo meu, da minha família e também da assessoria Hara pra você, tá bom? Beijo, gente! Oi, oi, gente! Eu sou o Benjamin e estou aqui pra anunciar pra vocês a minha inimiga oculta. Bom, gente, a minha inimiga oculta é aquele tipo de pessoa que por onde passa, ela é confundida com outra pessoa do nosso universo. E o mais engraçado é que ela fica brava se você confunde ela. E uma memória que eu tenho dessa pessoa é que em uma das gravações da Grace, ela simplesmente se deitou do chão pra não aparecer e conseguir gravar. E tudo que você conseguia ver era o glero da pessoa. Eu não conseguia tirar o olho daquela bolacha dela, gente. Pelo amor de Deus, eu não aguentava mais o vento lá batendo no babado dela. E não só isso, gente. Ela não perde a oportunidade de dar em cima de você. É toda vez que eu falo no sangue com ela. Ai, beijo, me come. Mas assim, na hora que ela tira a peruca dela, ela ativa o modo Renatão, minha filha, ó. Ela pega e te vira do avesso e te come também. E assim, gente, eu não tô vendo a hora que o décimo terceiro dela cai. Pra ela poder me comprar um açaí cheio de Nutella, cheio de morango, cheio de leitinho. Porque assim, eu quero estourar o cartão do Nubank Platinum dela. Então assim, gente, eu não podia deixar de falar que a minha inimiga oculta, nada mais, nada menos, que a nossa querida madrinha Luane, gente. E amiga, assim, eu não posso pensar em outro presente a não ser de te dar uma peruca. Porque ninguém aguenta mais se te confundir com a Xuxa, né, gata? Pelo amor de Deus. Todo mundo quer te ver belíssima, quer dizer, arrumada, né, amiga? Mas enfim, um beijo pra vocês, gente. Um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo. E até o ano que vem, gente. Um beijo, foi! Beijo, 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 beijo! Bom, gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Laquanda Luane. E hoje, eu fui convidada para o especial de Natal, né? De quem? A dinamose. Tá passada? Uma loja babadeira. Eu fui convidada pra quê? Inimigo secreto. Puta que pariu! Inimigo secreto. Vai dar certo? Não vai. Vai dar merda? Vai. Isso eu tenho certeza. E eu vou dar algumas dicas de quem eu tirei. Primeiro, ela é cantora. Ela ganhou uma premiação. Na verdade, foi duas premiações, né, se eu não me engano. Tem cabelo rosa, rebola e adora causar. Diz ela que é cis. E quem seria? Quem seria? Mari Maximoff. Porra! Tirei Mari Maximoff. Não, gata. Não. Ok. Mas, o que é que a Mari Maximoff vai ganhar nesse inimigo secreto? Eu dividi em dois presentes. O primeiro presente é uma vela aromatizante cis. O que é essa vela aromatizante cis? É uma vela com o cheiro da Lola Gabana. A maior cis do 5M. Olha que bacana. Quero mais. E o segundo presente. Gente, esse presente eu acho perfeito. É a Barbie Cachaceira. Vem acompanhada com um corotinho. E ela em homenagem a Bela Park. Quando você aperta nessa Barbie, menina, ela fala 5 palavras. Vocês vão ouvir elas agora, ó. Bota aí pra vocês ouvirem. Me dá um corotinho. Eu sou cis, meu amor. Jamais eu nego uma cachaça. Realmente só tenho o dedo podre. E aí, gata? Vai peitar? Ah! Ah! E como vocês podem perceber, é a voz da Bela Park. Tá passada? Eu queria essa boneca aí. Então, Mari, você vai receber esses dois mimozinhos, né? Esses presentezinhos. Babadeiro. Que essas bonecas perfeitas. Porque, meu amor, eu queria muito. Uma vela aromatizante com cheiro cis. Mas não com cheiro da jereca da Lola. E também uma Barbie Cachaceira. Que é a Barbie da Bela Park. Porque, menina, eu tô com inveja. Beijo, gente. Tchau, tchau. E agora, vamos para uma entrevista que a queridíssima Tiffany fez. Bora lá. E aí, Tiffany? E aí, Madrinha Luane? Como é que você tá? Boa noite, telespectadores. Eu sou Tiffany Majest, que estou aqui com a Madrinha Luane. Para a gente conversar sobre o Natal. Fazer uns biscoitinhos de gengibre. Você gosta de gengibre, Madrinha? Madrinha. Menina! Primeira vez de me apresentar, me chamo lá com a da Luane. Mais conhecida como Madrinha Luane. Estou aqui, a convívio da Savannah, né? Essa vagabunda, que é uma véia, né? Mas não posso falar muita coisa, senão ela não patrocina... Espera aí, espera aí, espera aí, rapidinho. E aí, menina? Oi? Olha aí, quem chegou. Espera. Vamos pegar um biscoito aqui rapidinho, dá um pouco de café. Oi? Beleza. Ela veio só pegar um biscoito? Gente, e ela meteu a parte? Eu, hein? Ih, essa careca mesmo. Mulher, essa dali é a MC Uva, né? Nenhuma novidade. Ah, tá. Ela não pode pegar um biscoito que ela tá querendo pegar, comer. É porque ela quis fazer que nem a Uva. Passa, ela veio e passou, entendeu? Nossa senhora, que piada ruim. O tio do Bavê tá aí? Desde quando? Fala pra gente, quando o tio do Bavê chegou? Ai, não sei. Se eu falar pra você, Madrinha, o que que você... O que que não pode faltar na cena de Natal pra você? Ai, amiga, um bom peru. Um peru molhado, bem delicioso, que a gente bota ele com tudo na boca e faz... Que delícia! Uma coisa bem planificadora alfa, sabe? Vai, entendi. Se a mcega derrete. Entendi. Réveillon. Ceia ou churrasco? Amiga, ó, eu vou dar uma dica. Ceia, no dia seguinte, o que sobrar, a gente come, mas a gente assa. Então, sobrou carne, a gente já vai pra churrasqueira e assa. Então, no dia 31, ceia. No dia 1, churrasco. Ai, amiga, você é adepta do mistura tudo e come? Não, depende. Pô, você vai misturar um monte de coisa, não. Eu sou adepta, sobrou carne, a gente pega a carne, bota lá e bota pra assar, entendeu? Mas assa na churrasqueira. O que tava no forno, a gente assa na churrasqueira, sabe? Uma vibe assim. Amiga, eu sou adepta ao mistura tudo e come. Oi? Pega o salpicão, mistura com arroz, um pouquinho de feijão que sobrou da semana passada, antes do Natal e tá ali. Mas uma pergunta que não quer calar, azeitona na salada de maionese, você é pós ou contra? Amiga, eu adoro azeitona, em qualquer lugar. Oi? Adoro. Salpicão com maçã? Não, maçã não liga, amiga. Mas pôr uma azeitona na salada de maionese, perde o gosto todo, mulher. Ai, mulher, você acha que coloca cenoura? Tife, Tife. Tife. Olha lá, que mulher maluca. Tife, eu pergunto pra ela do bambu. Que bambu? Que bambu? Tá chocado bem no olho do seu c****. Meu Deus, olha que mulher baixa, produção. Olha as coisas ali, essa mulher, pelo amor de Deus, que a gente tá aqui falando de coisas boas. Mas eu vou perguntar pra ela. Oi, Miss Silva, o que você quer esse Natal? Um peru com pelo ou sem pelos? Um peru sem pelo raspadinho, né, não, pô? Não, mãe, olha como ela gosta, né, uma coisa lisinha, uma pele de peito. Ah, não? Amém. Mas conta pra mim, você já enfeitou sua árvore? Já, mulher, por incrível que pareça, enfeitei minha árvore, combinando com esse look. E sabe quem fez esse look meu? Hum, conta pra gente. Tiffany, mas acho que você fez esse look babadeira, essa redpins, essa look, esse vestido. Então, pra você que está aí em casa, que quiser contratar esse lookzinho, entre em contato com o Tiffany, vai agindo a voz, né, gato? É, gato, arrasou. Qualquer coisa, abre um ticket. Que agora eu tô nessa, agora eu posso falar, abre um ticket, que eu tenho que trabalhar mais no privado, trabalhando no ticket, agindo a voz. Isso mesmo. Amiga, voltando aqui, vamos fazer um bate-volta, gente, rápido. Vamos lá, então, filme. O Diabo Veste Prada. Um Filme Menos Humilhante. Um Filme Menos Humilhante? É. Não sei, amiga, é Motocari Fantasma, sei lá. É, tá, tá, gostei. Uma moto. Uma moto? Fer... Não, Ferrari não é moto, não. É ninja, tem um estilo de moto que é ninja. Ai, amiga, isso tudo, com um pneuzão grosso, né? Isso, essa mesmo. Ai, tudo. Amiga, é uma marca. Ah, uma marca? Doze Gabana. Ih, mulher, corta aí. Que que é isso? Que marca que você tá comprando com? Vendendo aqui o com? Oi, pera. Vou vender a marca certa, uma marca boa. Uma marca boa? É, asinomose. Ah, asinomose, exatamente. Asinomose, eu nem precisei forçar ela a fazer o meu... Ah, não é essa, essa... Ah, peraí. Não, volta. Desbrava, pera. É, assim, não é. Ai, eu amo. Amiga, deixa eu te falar. É... Um look desse ano. Um look desse ano? Ah, amiga, o meu look babadeiro que foi utilizado lá no baile da Elo. Um look bom. Um look bom? Ah, o seu que você tá utilizando agora, sua filha de uma puta do caralho. Ai, eu amei. Ai, gente, ela é assim, ela é muito recensada. Ai, tudo tranquilo. Amiga, uma bola. Uma bola? A que tiver no meio das pernas do gravador ali, ó. Olha que mulhercão, menina do céu. Gente, era pra ela falar uma árvore de Natal. Uma coisa... Ai, eu pensei que era do que era... Meu Deus do céu, que baçaria. Amiga, uma baçaria. Uma baçaria? Quando a busca descansa, é aí que eu trabalho, ó. E foi isso, gente. Lacoanda, aqui com a gente no Natal, no especial do Asinomose. E a gente fica muito feliz de finalizar essa entrevista com ela, que tá aí com muitos projetos, que vai começar o ano gigantesco. Amor... Amiga, muito obrigada por estar aqui. Obrigada pra você. Eu posso levar a marmita? Não, mulher. É tudo cenográfico. Eu vou levar... Não, é tudo cenográfico aqui. Mas é tudo cenográfico aqui. Mas é tudo cenográfico, amiga? Tudo? Você não sabia? Não. É tudo de sabor? Bota tudo aqui. Bora, bora. Rouba, amiga. Meu Deus do céu. Amiga, tu não recebeu o teu salário, amiga. Tu não recebeu o teu salário, não? Boa noite. Mulher, tu não recebeu o teu salário, não? Amiga, tu não recebeu o teu salário, não, mulher. Pega tudo aí, pô. E pra gente se divertir agora, vamos com uma performance delas. A Yaila e Bela Grande. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. O reino de isolamento, e a rainha está aqui. A tempestade vem chegando e já não sei. Não consegui conter, bem que eu tentei. Não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser. Nem cobrir, não sentir, nunca saberão. Mas agora vão. Livre estou, livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar. Não me importa o que vou falar. Tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. De longe tudo muda, parece ser bem menor. Os pitos que me controlavam, eu não vejo o meu redor. É hora de experimentar, os meus limites vou testar. A liberdade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. Livre estou, livre estou, como o céu e o vento andar. Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar. Aqui estou, eu vendo a luz brilhar. Tempestade vem. O meu poder envolve o ar e vai ao chão. A minha alma flui em fracas, de gelo em profusão. Um pensamento se transforma em cristais. Não vou me arrepender do que ficou pra trás. Livre estou, livre estou, como o céu e o vento andar. Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar. Aqui estou eu, vendo a luz brilhar. Tempestade vem. Chegou a hora de acelerar na corrida de trenó. Nossos participantes vão deslizar pelos corredores como se estivesse fugindo do Grinch, numa competição mais eletrizante. Então ajustem seus cintos, alimente suas renas e preparem-se para uma corrida que vai deixar poeira estrelé. Bora pra corrida de trenó, aqui no especial do Ajna. Já estamos aqui com os nossos competidores, aqui prestes a dar a largada. Quem será que vai ganhar essa corrida, hein? Vamos descobrir junto. Atenção corredores, as suas marcas em 3, 2, 1... Atenção corredores, as suas marcas em 3, 2, 2... Isso era! Vai... Vai vai... Ok, vai... Vai on, vai... Vai, Laera... Vai! Levanta aí Seu ressonho! Laera... Por favor, por favor! . Boa, boatona. É maravilhoso, gente. Melhor B1. Melhor B1. Melhor B1. Melhor B1. Tcharará. Ganhou. Ganhou. Ganhei discos. Ganhou. Quem morreu? Meu Deus. Tá voltando na Ibiza ainda. Ganhei discos. Ganhei discos. Ganhei discos. Não, mas gente. Gente, eu não aceito. Gente, eu não aceito. Gente, gente. Eu não aceito. É isso, gente. Time Azul venceu a Corridas de Trenópolis. Ganhamos. 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 É isso. Vamos voltar para o escudo. Não respeitaram a terceira ideia. Não respeitaram o preferencial. É um enigma que desafiará até mesmo a inteligência artificial. Então se segurem suas laces e vamos ver quem são os inimigos ocultos aqui do Ajna. Oi, oi. Olá, pessoal. Aqui, meu amor, é Mari Maximoff pra vocês. Vim passar aqui a pedido da Ajna pra trazer um presente aqui especial. E assim, eu fiquei passada quando eu vi quem eu tinha tirado aqui nesse inimigo oculto. Ahn... Eu amei. Porque assim, é uma pessoa maravilhosa. Admiro muito. Ah, não. Aqui é pra gongar, né, inimigo oculto. Tá. Não. Fiquei pavorosa. Falei, e essa pessoa aqui, credo. Mas, né, tínhamos que fazer esse babado aqui. Então vamos lá. Estava trazendo em uma sacolinha plástica, mas aí eu achei essa aqui ali do lado de uma lata de lixo. Falei pra ela, tá ótimo. Vou mandar nessa caixa aqui mesmo. Então, pra você... Simone Terremoto. Vai aqui o meu presente. Estou te enviando aí uma caixa de Gillette Bic, tá? Pra você raspar esse bigode, porque já passou da hora, uma nova era, um novo momento, uma nova mulher. Então aguarde, tá? Em até cinco dias úteis vai chegar em Pri Pri Ash. Estou enviando pra você. Viu? Beijinhos. I love you too. Ah, muito obrigada também, Ashna, pelo convite, tá, gente? Pelo convite muito especial. Amei fazer parte de tudo isso. Beijinhos da Mari. E... Não posso cortar. Ai, como é bom o Natal. Inimigo secreto e várias coisinhas. Muito obrigada pelo convite, gente. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre minha inimiga secreta. e o que eu comprei, né, pro meu inimigo secreto, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vem comigo, vem, que eu vou dar, ó, muitos spoilers pra vocês. Isso, pode vir andando aqui comigo. Nesse ponto, vocês já devem ter visto que eu estou fantasiada como minha inimiga secreta. Ah, contei já. Quem será que é? Por essa roupinha aqui. A minha inimiga secreta é uma pessoa que não troca de roupa, que tem essa roupa e só usa ela. E é uma pessoa também meio desagradável às vezes. É, tem quem goste dela, né, mas na grande maioria das vezes ela é desagradável mesmo. E aí, já sabem quem é minha inimiga secreta? É ela! Eletra! Ó! Bom, e o que é que eu comprei pra ela, né, como eu sei que ela é uma pessoa que gosta muito de compor, de fazer música, eu comprei esse livrinho aqui de rimas, pra que ela não precisa mais de usar o chat GPT pra poder compor suas próprias composições, né, ou escravizar a Brenda do pub, agora minha amiga Eletra pode escrever suas próprias composições. Mas calma, calma, calma que eu não comprei só isso! Vem comigo! Eu também comprei, gente, vocês não vão acreditar, comida de piranha, porque como ela mesma gosta, né, de sempre pegar os restos que eu pego, né, ex-namorados, ex-ficantes, tudo mais, achei que nada mais justo de eu trazer um pouco dos restos do que tem sobrado aqui na minha casa, que eu acho que vai ser muito bom pra ela. Eletra, amiga, Feliz Natal! Te amo! E vamos fazer mais feats ano que vem, gata! Te amo, amiga! Agora de verdade, de coração! Te amo! Você é muito especial pra mim! E... Feliz Natal, gente! Oi, oi, gente! Boa noite! Feliz Natal! Merry Christmas! Tô aqui participando aqui do Inimigo Oculto, né, e que eu comprei esse presente aqui pra pessoa, né, que eu tirei, que é uma pessoa, assim, bem animada, né, uma pessoa bem piseira, né, uma pessoa bem diferenciada, assim, né, que fala que é minha filha, mas nunca nem conhecia ela, né, nunca nem engravidei dessa puta e desse caralho aí. E o presente que eu comprei foi, assim, uma coisa muito necessária pra ela e pra quem convive ao redor dela, né, que é... Comprei aqui uma caixa de esparadrapo, né, pra ela botar na boca quando começar a falar e não conseguir, porque ela tem esses probleminhas, né, quem convive sabe, eu não sei porque eu não convivo, mas quando eu vi era isso, né. Aí eu comprei aqui, esse negócio aqui, também comprei um CD da Tina Ryoto pra ela ver como é que faz um piseiro, né, um forró, pra ela se inspirar, pra fazer junto, assim, um negócio assim, né, a pessoa que eu tirei agora, depois disso tudo, se ninguém souber quem foi, pelo amor de Deus, também. É, eu tirei, a pessoa que eu tirei foi a Paula Ray, né, que disse a minha filhinha, fofa, longe de mim, graças a Deus. É Feliz Natal, né, galera, é isso, eu acho tudo de bom. Ha, 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 amo. Jingle Bell, Jingle Bell, corta, corta. Jingle Bell, Jingle Bell, corta. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Corta! Jingle Bell. Jingle, Jingle Bell. Já cortou? Jingle, Jingle Bell. Olha, eu tô sentindo um cheiro de biscoito aqui. Savannah, me conta quem tá com você aí na cozinha preparando esses biscoitos deliciosos. Oi, oi, Cristal. Eu tô aqui na cozinha do estúdio e o cheiro que você tá sentindo é cheiro de biscoito. Eu tô aqui com a icônica MC Uva. Oi, meu amor. Oi, meu amor, tudo bem? Pra gente fazer um bate e volta rapidinho, ela que tava me ajudando a cortar os biscoitos aqui batendo o ovo, muito prendada. E tá prendendo bom, viu, os biscoitos. Tá gostoso. Tão fazendo aqui, já tem em cima ali uma fornada pronta, entendeu? Pra mandar aí pra você. Então, mulher, antes da gente começar, você costuma celebrar o Natal de alguma forma? Você tem alguma tradição, algum jeito que você goste de curtir o Natal? Então, minha família, né, minha família, pra muitos que não sabem, eu sou talibanesa, né, eu vim do Talibã, do meu país de Talibã. E aqui hoje eu adaptei, né, eu sou adepto ao Natal aqui, né, graças a Deus. Tanto é que eu vim hoje produzida, né, pela escolha do Natal, o suletinho de Natal, a coroa aqui de espinho representando o Cristo, né, o colete aqui de Natal, representando as árvores, né, de Natal, todo o simples natalino. A minha saia representando aquele picolé, como é que é, que o povo usa pra andar. A bengala. A bengala toda listrada, não é? E fazendo aqui os biscoitos. Isso que eu mais gosto do Natal aqui de vocês, porque lá no Talibã não tem esse negócio de comer lança, biscoito, esses Naruto ali em cima, que parecem os Naruto de Pono Lame, aqueles biscoitos ali, eu gostei. Mas e aí, me conta, o que que não pode faltar na sua ceia? O que não pode faltar, ô Ravena Rexana, o que não pode faltar na minha ceia? Eu acho que não pode faltar din-din, porque eu acho que assim, o Natal é gélido, né, e din-din não pode faltar. Chupe-chupe, pega o caldo do frango que cozinha, boi no saco congelador, chupa o din-din. Nossa, que exótico, né, do seu país, é tradicional? É verdade, a gente fazia lá com o Hamdi e a Rassilã, que mais aqui a gente pegou e adaptou pro din-din, né? Mas lá no Talibã já é o Hamdi e a Rassilã. Eu amei, eu acho que eu vou aderir na minha próxima ceia, não nessa, essa também é aberta, né? Mas fala pra mim, qual presente você queria ganhar nesse Natal? Um presente? Oh, é muita coisa, né? Eu queria ganhar uma cama, né? Porque eu tô cansada de dividir cama com as meninas do público, né? Aí uma cama só seria bom, né? Dor nas costas, acabar com tudo, seria bom demais. Faz uma cama assim, sem pedir muito, né? Ó, então se alguém estiver assistindo o programa e quiser patrocinar uma cama pra MC Uva... Por favor! A gente vai botar o pix dela aqui embaixo, ó, vocês podem fazer só dinheiro vivo, né? Deixa aí rolando o pix aqui. Então vamos lá, MC Uva, a gente vai agora pras respostas rápidas. Dá, né? Vamos fazer uma pergunta e você vai ter que responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Perfeito. Sem pensar muito. Perfeito, vambora. Vamos lá. Uma cor? Nove. Um lugar pra viajar? Cariri. Um super poder? Deus. Um sabor de sorvete? Quatorze, eu acho, com morango. Seu palavrão favorito? Eletra. Uma estação do ano? Pô, outono, outono, eu gosto de outono, acho massa. Um emoji que você mais usa? Bermuda. Se você fosse um animal, qual você seria? Pra levar pros meus parentes. Um dia da semana? Janeiro. Uma rede social? Pô, eu gosto de Tik Tok, gosto demais, pô. Um estilo musical? Um estilo musical? Um estilo musical? Acho que sei lá. Monitor, arca, alguma coisa assim, arroba, arroba. Um filme? A culpa é das estrelas. Um personagem de desenho? Tio Patinhas. Tio Patinhas e os três patetas. Uma palavra que você fala muito? Pateta? Uma gíria de onde você vem? Escamosa, pô, escamosa. Escamosa. A gente tem que me enrar, que lá do Talivã nós falamos muito. Entendi. Obrigado, olha lá. O Bate e Volta dessa vez aconteceu. É, tá ligeiro a MC. É, pô, pô. Vamos lá, amiga. Depois de um Bate e Volta, depois das perguntas de casa, eu vou perguntar pra você o seguinte. Quais são os seus planos agora pra 2024? Cara, 2024 a gente pensa assim, muita meta, né? Muita, muita coisa. Mas se for assim, eu ainda não me organizei, né? Fico aí nessa questão. Mas esperar virar o ano, porque ainda estamos no passado e planejar o futuro é uma coisa muito forte, né? Esperar vir logo. Mas de plano assim, se for pra pensar assim, uma meta, eu acho que deixar o cabelo crescer, né? Porque já me deu muita crise de lêndia. Eu fiz uma viagem recentemente com a Pink, né? E aí a gente teve um surto de varula do macaco lá na Prilipris. Acabei tendo que raspar o cabelo, né? Cheio de caspa. Pois é. E aí, menina, tô com o cabelo raspado hoje. Mas, graças a Deus, tá tudo certo. Tanto que o acessório que eu tô usando na cabeça era pra ser uma coleira, né? Anti-puga, anti-sarda. Mas aí eu dei a incrementada, né? Porque é Natal, Ano Novo, né? Virou a coroa de Jesus Cristo. Virou a coroa de Jesus Cristo aí. É, eu achei perfeito. Eu acho que combinou perfeitamente com o tema aqui. Lógico. E fala o seguinte, se você fosse dar uma caixa de biscoito aqui que a gente acabou de fazer pra alguém, pra quem você daria? Eu daria a caixa de biscoito. Olha, eu não quero fazer suspense não, mas já fazendo. É pra uma pessoa muito importante. Essa pessoa sempre tá bem-humorada. Eu daria essa caixa de biscoito, ou se não, pra Brenda. Mas antes não vou dar pra Brenda porque é marmelada pra ela. Eu daria essa caixa pro Aron Kuffer. O Aron, olha lá. O Aron Kuffer. Aron Kuffer. Tá em casa? Ele vai te assistir? Ele vai te assistir? Tu. Manda um beijo pra ele. Ele vai me tomar uma mensagem. Aron Kuffer. Aron Kuffer. Oh, te amo, pô. Tu nem sabe. É nóis infinito, infinito, pô. Nem amo. E eu vou aproveitar a deixa do programa pra chamar agora ela, que vem de lá do meu país nordeste, pra fazer todo mundo cair no piseiro. A performance que vem aí é dela, Tina Riotto. O Aron Kuffer. 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 Ô, Mara, é a mulher. Deixa daqui pra frente eu cuido. Pode ficar tranquila. Eu não desejo o mundo. Só tem algo que eu quero. Ainda não me importo muito com os presentes na árvore. Não preciso de uma meia Lá em cima da ladeira O Noel não me anima Com brinquedos de Natal Só quero ganhar você Mais do que pode pensar Eu tenho um desejo Tudo que eu mais quero é tu Eu não desejo todo mundo Nem a neve do Natal Eu vou ficar te esperando Na minha porta, meu amor Eu não vou fazer a vista Pro Papai Noel mandar Nem vou ficar acordada O avião se nos toca Só quero você aqui Me abraçando sem parar O que posso fazer Se tudo que eu mais quero é tu? Vejo árvores brilhantes Por onde eu vou Adiantes como um milagre de Natal E o amor vai preenchendo todo o ar Noel me dá ele que eu vou precisar Não desejo todo mundo Posso te pedir amor Eu quero te ver bem lindo Batendo na porta assim Só quero você pra mim Mais do que pode pensar Eu só tenho um desejo E tudo que eu mais quero é tu Já imaginou receber um embrulho promissor E descobrir que é um brinquedo quebrado? Prepare-se para a surpresa Digna de enredo de comédia com inimigo oculto Aqui no especial do Ajna Oi, oi, pau-lovers E oi, oi, Ajna Mods Essa loja maravilhosa de modelações Eu amo essas lojas de modelações Que faz roupa, sapato, cabelo, quadros, várias coisas Eu amo modelações, gente E a Ajna Mods me convidou para participar aí desse quadro maravilhoso Inimigo oculto Na hora eu falei, tá amarrado Porque eu sou da igreja, né Agora eu tô aí abrindo o Ministério Ray aí Pra vocês aí, pra gente chorar Aí eu tirei o nome Quando eu tirei o nome Eu vi que era ela Eu já tive a oportunidade, né De falar aqui em vídeo Pra ela mudar um pouco o visual dela, gente O louro dela pra clarear mais Pra ficar mais natural E quem eu tirei foi Akira Potira Ela mesma que eu tirei cantora aí, né Que tá cantando muito E eu fiquei sabendo também Como ela tá início de carreira Eu fiquei sabendo que ela tá chegando atrasada Nas gravações aí, né Nos programas Porque ela anda de ônibus E de motor Uber Aí eu pensei, não Vou numa concessionária Mas aí como a Migokuto já é Uma coisa mais barata Imagine em Migokuto, né Aí eu pesquisei na OEDX Um presente maravilhoso Comprei um fusquinha pra ela, gente Pra ela não ter mais esse perrengue De ter que acordar cedo pra pegar ônibus Não, 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 não Ela já vai ter um fusquinha pra ela Um carro próprio Eu vou passar pro nome dela Alguma cidade que ela for Vou passar pro nome dela Olha aqui, ó Seu Nando corretamente Não tá andando Não tá andando Mas eu vou mandar entregar pra você, querido O mais rápido possível, tá? E eu agradeço a Adina Mods Um beijinho pra... Quem é a dona da Adina Mods? Tu conhece? Tu conhece? Ei, Liminha, tu conhece a dona Adina Mods? Quem é que é? A dona Adina Mods Eu não sei quem é A Diana Mello, né? Um beijinho pra Diana Mello, dona Adina Mods Um beijão pra vocês Essa equipe maravilhosa Oi, pessoal Eu me chamo Akira Putira Estou aqui pra participar do Inimigo Oculto Nesse ano Eu tirei uma pessoa muito legal e especial Vocês já conhecem ela Por ser confundida com o Otidó Claro, né? Porque tem uma grande cabeça Mas, gente Ela também tem um grande coração A minha Inimigo Oculta Ela, quando pega sua Lambo Ela sai rasgando tudo por aí E nada melhor que um presente Que proteja a sua cabeça Oh, pera E proteja ela por inteiro A minha Inimigo Oculta É a Jade Santorini Amiga, o seu presente É um capacete personalizado Para caber na sua cabecinha E você pode aí, ó Dar os seus rastros com a Lambo Sem se machucar O seu presente Ele chega em breve Na Mansão Santorini É isso, gente Muito obrigada pelo convite Um ótimo Natal Com o Peru bem gordo Um grande beijo da sua safada E um Feliz Natal Oi, oi, meus amores Aqui é a Jade Tô interrompendo uma gravação aqui Pra falar com vocês rapidinho Sobre a minha Inimigo Oculta Bom, ela é nova no mercado E ela se diz muito buce... Ai, não posso falar isso aqui, né? Bom, acho que todo mundo já sabe quem é É você, mãe Angelus Eu comprei pra você um kit de olho de boneca Porque você sempre fica no Never Blink Travadão Então aí você vai conseguir Trocar as cores dos olhos Quando você quiser Sempre sair no Photoshop Um beijo Espero que goste Tchau Vamos para a performance dele Kaito When I close my eyes All I do is thinking of you And I wonder if you'll feel the same way too Will tonight be the night That everything will be just right Beneath the waves of green I see it in my dreams We are finding our way Through another holiday Wrapping hopes and dreams Wrapping hopes and dreams In angels' wings tonight Time to give and receive But the only gift I need Is to share today And every day with you On my Christmas list As I wish I hope you'd been true That this holiday brings me one step close to you Let the night be the night That every star's a diamond light Smiling your eyes Smiling your eyes Smiling your eyes A beautiful surprise We are finding our way Through another holiday Wrapping hopes and dreams In angels' wings tonight Time to give and receive But the only gift I need But the only gift I need Is to share today And every day with you What do I see What do I see What do I see What do I see In the morning light I hear it's a true pain Reality Reality We are finding our way Is the greatest holiday Catching hopes and dreams In angels' wings tonight You're my heart You're my heart You're my heart You're the hope I'll release the moon When I share You're staying Every day with you We are finding our way We are finding our way Is the greatest holiday Flying high You're my angel's wings tonight You're my heart You're my heart You're my hope You're the hope I'll release the moon When I share This day And every day with you To share this day I share this day A day with you A day with you To share this day To share this day Just me and you Bem-vindo Estrelas Cintilantes ao Snatch Game Onde as personalidades mais icônicas do nosso universo vão ter que usar toda a sua inteligência Prepare-se para o espetáculo mais fabuloso de Natal, bora lá! Bora então para a primeira pergunta A dona Potira é tão velha que para se maquiar para o especial de Natal foi preciso Escrevam aí Bora lá Ibiza! O que foi preciso para essa senhora de idade se maquiar para hoje? Oi Cristal, então ela precisou de um martelo porque ela é muito cara de pau! Dona Potira, o que foi preciso para sua avó hoje estar maquiada? Mata de passar na parede para tirar as dúvidas! Agamassa! Agamassa! E aí dona Potira, conta para a gente o que foi preciso para a senhora estar maquiada assim aqui hoje? Ah Cristal, não precisa nem me perguntar! Com certeza os produtos Ivone, porque com o produto Ivone você é jovem para toda a vida! Tá linda mulher, tá linda! Bora lá para a próxima pergunta A Eletra, a Eletra parou de gravar fites e foi tirar férias! Aonde ela foi tirar férias? Escrevam... Beijo Eletra! Onde será que a Eletra está te dando férias, hein? Benjamin! Aonde a dona Eletra foi tirar férias? Ela foi tirar férias lá no cemitério, onde ela encontrou lá para ver o funeral delas! Baby, aonde a Eletra foi tirar férias? Ai amiga, de acordo com o que eu gostei das músicas dela, acho que deve estar em uma casa cheia de bof, que aquilo ali gosta de uma picareta... Opa! Gostou nessa parte! E dona Potira, aonde você acha que a senhorita Eletra foi tirar férias? E eu acho, Cristal, que a Eletra foi passar férias na casa da Simone Terremoto, porque ela é um casal lésbico, as duas! É... As duas! Beijo para vocês duas! É isso, amei! Porque é toda a diversidade aqui no asno de Natal, hein? Bora lá! Epa! Ixi, tá to lendo certo aqui no meu TP, é... A Cristal Majestic foi um shopping, olha! É uma coisa que eu faço bastante! Pois precisava comprar... Ave, mano! O que eu fui comprar no shopping, hein? Bora lá! Ibiza! O que eu fui comprar no shopping? Olha, sabe o que foi que você foi comprar? Hum, fralda geriátrica, porque a senhora tá... É muito velha, viu? Tá precisando usar! E por acaso eu chamo Ibiza? Sai fora, você tá mais velha que eu, eu, hein? Benjamin, o que eu fui comprar no shopping? Você foi comprar produto de Botox, porque faz tempo que eu não sei o que é uma expressão facial no seu rosto! Se eu peço pra você sorrir, a cara fica travada! Se eu peço pra você ficar triste, a cara fica travada! Olha, foca a cara da Cristal pra você ver! Cristal, dá um sorriso! Cristal, fica triste! Cristal, chocada! Não muda nada, gente! Eu não sei, mas o que é o rosto da Cristal? Eu quero agradecer o Dr. Ray, que fez todas as minhas plásticas, minhas aplicações, muito obrigada! Você aí que tá assistindo o Dr. Ray de Hollywood! Yes, Dr. Ray! Bora lá continuar, hein? A Paula Ray resolveu ir no zoológico. Chegando lá, ela viu... Cuidado que vocês vão escrever, pelo amor de Deus! Olha que pensaram bem, menina! Bora lá, baby! O que a Paula encontrou lá no zoológico? Olha, moleque, eu ia falar, mas vamos pro mais tradicional. Ela viu dor viada aqui, ó, o Benjamin e eu aqui. Tava lá, duas atrações belíssimas, né? E a Kira, né, que eu não vou falar muito, não, é isso. Meu Deus do céu! Mas aí não é no zoológico, não é no freak show, é no cirurgião! É velha, é velha, é velha! É velha, 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 velha! Vamos pra Kira. Kira, o que a Paula viu quando ela chegou lá no zoológico? O Reborn, porque ela ama o Reborn. Ah não, viado! Viu do computador e dá a Paula ali! Ei, cadê meu sorteio? Eu não quis dizer sorteio, tô esperando até hoje aí. Será que ela foi lá no zoológico e procurou o PC-gamer dela? O PC-gamer! Eu acho que ficou polar, aí. Bora lá! O Benjamin estava jogando em uma cidade. Porém, ele foi banido. Por que o Benjamin foi banido? Ih, Benjamin! Já baniu! Já baniu! Já baniu! Vamos lá, Ibiza! Por que o Benjamin foi banido? Peraí, não deu nem tempo de eu notar. Mulher, bem rápida que eu, hein! Por que ele foi banido? É! É isso! Obrigado, Ibiza! Obrigado, Ibiza! Vai, Jazar, eu volto na Ibiza, que ela é lenta, gente. Isso é, é pesado. Akira, por que o Benjamin foi banido? Por dar muita pinta. É, realmente. É que eu vou cupido! Eu amei que isso aí, tudo bem! Olha! Dá uma putida aí, ganhou dois pontos. Benjamin, por que você foi banido, Benjamin? Eu fui banido por fazer chover muito bofe, querida. Por causa que a Zetra ficou tudo triste. Eu só fiz chover os gays tudo. Eu quero que chove gay pra mim, pô! Sobe gay! Ai, que loucura! É isso, gente! Você que tá assistindo em casa e quer fazer essa doação pra chover gay, aqui o namo tá aparecendo aí na sua tela. Bora lá pra penúltima! Ibiza desistiu do Big Brother Brasil. E agora ela fará um reality sobre... Vamos lá, hein! O que será que a Ibiza vai produzir agora? Paula! O que a Ibiza vai produzir? Ai, meu Deus do céu! O que foi tudo errado? Ela vai produzir um novo reality de férias com ex. Pra Bela Park colocar todos os ex dela lá no reality. Isso! E eu fiquei sabendo que ainda vai ter a participação da Xuxa nesse reality! Meu Deus do céu! E a Xuxa vai ter 63 temporadas! Que a Xuxa dividiu o mesmo namorado com a Bela. Vocês não ficaram sabendo? Saiu na Ilula! Eita! É isso! A Kira, que reality a dona Ibiza fará? Ela vai fazer um reality de geriatria da vovó Potseira aí, ó! É isso! Olha! Dona Potseira! Quem que é o herói com a dona Potseira? O elenco é... Dona Potseira... Savannah Orphes... Cristal Majestice... Já ganhou! Já ganhou! Rainha... Cleo... Rainha Cleo que é a rainha Cleo. Você sabe que ela tem duas pernas mecânicas. A cara dela é só de Botox, mas ela tem quase 70 anos já também. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou acompanhar! Meu Deus do Cleo! A gente vai pegando aí desde os primórdios, desde lá de quando a dona Potseira tinha um dinossauro de estimação, até os dias de hoje. E Ibiza, que que você vai estar produzindo aí pra gente, Ibiza? Então, menina, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tava produzindo um reality de férias com isso com a Xuxa. Olha, vai dar uma temporada boa aí. É, acertou aí a Paula. Vamos lá pra última pergunta. A Simone Terremoto parou de fazer feats e agora ela resolveu fazer uma música sobre... O que será que a Simone fará uma música, hein? Vamos lá, Benjamin. A Simone fará uma música sobre... Ela vai fazer uma música sobre depilação, porque ela vai contar como que ela vai tirar o bigode dela. Ela quis renovar a imagem dela. Akira, sobre o que a Simone irá fazer um feat? Sobre a padaria Cateu. Olha, vai ter muito calcinha, um sonho, rosquinha. Falando em rosquinha, você gosta de rosca ou, Benjamin? Querida, eu adoro uma rosca queimada, uma rosca rosinha. E baguete, Ibiza? Como tá indo as baguetes? Ai, gente, eu adoro o baguetinho, né? O baguetinho é um baguetão, amiga. O baguetão, o baguetinho é um baguetinho. É isso, galera. E agora vamos anunciar quem vence o nosso Snatch Game. Bora lá, produção. Quem venceu? Quem venceu? É isso, ninguém venceu, porque ninguém se importa, galera. Resolva o brinco, presente. Bora abrir os presentes. 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 Presente, 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 presente. Eu quero presente. O PC Gamer do Reborn, pra falar o Rei. Eu quero. Presentes são trocados, mistérios são revelados e a diversão é garantida. Quem será o inimigo secreto de cada um dos nossos participantes? Oi, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Estou aqui terminando de gravar meu último projeto, meu último clipe. Estou aqui gravando esse vídeo pra vocês do Aje, né? Bom, a pessoa que eu tirei no meu inimigo oculto é uma pessoa, assim, maravilhosa. Eu não tenho o que contestar dela. É uma pessoa que eu nunca tive nada, nenhuma treta, nem nada, nenhuma controvérsia direta com essa pessoa. E o meu presente que eu tenho pra ela é uns dois presentes, que eu vou ser boa, né? Uma consulta com um médico, psicólogo. E um livro muito bom, que inclusive eu tenho, que tá me ajudando. Vamos ver se você me ajuda, que tem várias dicas, assim, pra pessoas que têm problemas pessoais, sentimentais. Essa pessoa que eu tirei, gente, ela tem muitos déjà-vôs, sabe? Entendeu? Então, como ela tem muitos déjà-vôs, eu pensei em dar esses presentes pra ela, porque eu acho que vai ser muito útil na vida dela. A minha inimiga oculta é você, Cacau Majestic. Oi, oi, meus chocolatinhos! Aqui é a Cacau, acompanhada da minha burrinha inamorável. E a gente tá aqui pra entregar dois presentes. Isso mesmo, não um, mas dois presentes. A uma pessoa que foi destinada pra mim, né? Que é uma mulher aí, que se disse, é muito triste. E pra ajudar nessa tristeza toda que essa Mona aí disse que tá sentindo, né? Eu comprei, né? Um kit de primeiro-socorro na Shopee. Pra ela curar esse coraçãozinho dela. E o segundo presente é um cupom da Village, sim. A Village Record disponibilizou pra mim um cupom. Que, na verdade, é um vale-album. Afinal, ela demorou muito tempo pra lançar esse álbum dela, né? Se é que a gente pode chamar de álbum. E pra agilizar esse segundo, né? A Village me deu aqui esse cupomzinho pra ela agilizar. Então é isso. Um abraço pra minha amiga Liz. Eu te amo muito, viu, Queen? E bora agilizar esse Liz 2, tá? Porque, né, o Primeiras... Vamos deixar baixo, né? Beijo, gente. Vamos receber ela aqui. Eu fiquei sabendo que tá toda verdinha. E tá odiando esse Natal com vocês. Uma performance incrível da Eletra. Eu não gosto nada deles. Não gosto. Vou estragar o Natal, eu vou estragar o Natal. Vou estragar o Natal, sim, eu vou estragar o Natal. Tô roubando o Natal, já roubei o Natal. Natal já se deu mal, ai que pena ou que legal. O pergunte é tão malvado, com seu pelo esverdeado, os seus dentes afiados e uma língua é tão irado. O maior canalha, rindo da desgraça alheia, uma cara mal-humorada e o Natal que mais odeia. Sou carinhoso como um cacto, pesadelo compacto. Se entrar na minha frente, não vai mais sair. Me chamam de monstro e de aberração, um buraco vazio onde era o coração. Um sorriso infestado de cupins. Amador de seu olhar nunca vai ter fim. E sim, vou estragar sua noite especial. Porque eu sou antisocial. Cata maldita, nela tudo me irrita. Repete todo ano, mas não é nada bonita. Tudo eu vou bagunçar e não vou ter pena. Vou roubando tudo, rindo como uma hiena. Muito bonzinho com aqueles jovens almofadinhas, arrozados e fraquias. Eu vou estragar, eu vou bagunçar. Sua meia vou roubar, sua árvore queimar. Olhe bem pra ele, porque nunca vai voltar. Tá vendo aquela estrela, ela não vai mais brilhar. Seu bonequinho de neve já vai derreter. A sua ceia de Natal não vai mais dar pra comer. Ha ha ha, great, sim, Mr. Great. Não tem limite e quem quer que eu irrite. Não escuto um palpite e... Vou estragar o Natal, eu vou estragar o Natal. Vou estragar o Natal, sim, eu vou estragar o Natal. Tô roubando o Natal, já roubei o Natal. Natal já se deu mal, ai que pena, ou que legal. Eu vou estragar o Natal, eu vou estragar o Natal. Vou estragar o Natal, sim, eu vou estragar o Natal. Tô roubando o Natal, já roubei o Natal. Natal já se deu mal, ai que pena, ou que legal. Boa! E agora, queridos, segurem os seus cintos se tiver, pois estamos prestes a entrar na dimensão do Troca de Roupas de Natal. É um desfile de moda interplanetário, onde os nossos participantes vão trocar de trajes o mais rápido que eles conseguirem. E lembre-se, aqui no Arjun Especial de Natal, nunca é tarde demais para figurinos surpresas. Olá, espectadores do Especial de Natal do Ajna. Eu estou muito feliz em ter vocês aqui hoje e muito empolgado com essa energia natalina que está no ar. Hoje, a gente promete ter uma competição cheia de estilo e criatividade, ou quase isso. Para quem está se juntando com a gente agora, eu vou explicar rapidinho como é que vai funcionar. O Troca de Roupas é um desafio muito divertido, onde a gente vai dar para os nossos participantes um tema. E eles vão ter apenas 3 minutos para fuçar nos seus guarda-roupas e buscar a combinação perfeita, que demete com o nosso tema, ou quase isso. Então, assim que os nossos participantes finalizarem as suas escolhas, eles vão subir no seu próprio palanquinho para exibir o look e explicar por que eles vestiram esse look. Cada convidado especial vai ser avaliado baseado na originalidade, estilo e aderência ao nosso tema. Ao final das 5 rodadas, a gente vai ter um vencedor. Quem será o vencedor do nosso Troca de Roupas do Especial de Natal do Ajna Mods? Estamos prestes a começar o primeiro desafio, então eu desejo uma boa sorte e muita criatividade a todos os participantes. E o primeiro tema é frutas. Vocês têm um minuto e meio. Primeiro estande, vamos lá, Akira. Qual sua fruta? Eu sou a uva passa, aquela que vem com arroz. Segundo estande, Benjamin. Qual sua fruta? Eu sou o moranguinho, meu querido. Eu amei. Terceiro estande, Paula. Qual sua fruta? Ah, eu sou a MC Uva de Uva. Quarto estande, Ibiza. Qual sua fruta? Eu sou o moranguinho do Nordeste, bem rapinho. Quinto estande, Baby. Qual sua fruta? Ah, o meu é Guaranazinho. Guaraná? Exatamente, filha. É uma fruta típica da Amazônia. Representando, né? Sexto estande, Thalita. Qual sua fruta? Eu sou uma salada de fruta. Vem com banana. Entendi. Thalita, uma pergunta. Qual o tamanho da sua banana para o público? Isso aí no OnlyFans vocês cobrem. Tá bom, obrigada. Vamos para o segundo tema. Vocês têm três minutos e o tema é filmes. Podem começar. Aguardando as aberrações. Não tá assim, né? Bora, gata. Criatividade. 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 Primeiro palanque, Akira. Qual o seu filme? Ruga das Galinhas. Eu amei, amiga. Você conhece muita galinha na sua vida? Na minha família tem várias. Precisou fugir de alguma delas? Não, porque é toda irmã. Beija. Segundo palanque, qual o seu filme? Eu sou o ETT Telefone. Casa, minha casa. Que isso, meu Deus do céu. Paula, mas terceiro palanque, qual o seu filme? Cortem as cabeças. Alice, mas é uma maravilha. Vilã. Eu sou vilã. Tá igualzinho, amiga. Muito linda. Ibiza. Quarto palanque. Qual o seu filme? Pokémon. Sou a equipe Rock, sim. Muito bem. Baby. Quinto palanque. Qual o seu filme? Mãos talentosas. A história de Ben Carson. Neurologista. Esse eu não conheço. Vou estar ficando de fora. Talita. Qual o seu filme? Eu vi uma coisa legalmente loira, mas morena. Não é o que deu pra fazer. Entendi. Tudo bem. Então, vamos lá. Pro nosso terceiro tema, a gente traz o tema Terror. Vocês têm dois minutos e meio. Podem ir. Pode já vir, Ibiza. Não precisa nem trocar de volta. Vai se fodeu, velha. Tempo acabou. Todos em seus palanques. Akira, qual o seu filme de terror? Qual o seu personagem de terror? É uma releitora de Itchakoi. Misturado com o Jardim Santori. Bem releitura, amiga. Se eu fechar bastante o olho, eu vejo Itchai. Pode ter certeza. Benjamin, qual o seu personagem de terror? É uma releitura do Tchakoi que ele tá aí pronto pra dormir. Entendi. Agora tudo é releitura. É uma releitura. Paula, qual o seu personagem de filme de terror? O meu personagem do Dark Dead, o zumbi que apareceu só uma vez lá de figurante. Na primeira temporada. Ninguém lembra, né? Ninguém lembra dele. Ibiza, qual o seu personagem de terror? Mulher, eu sou a noiva cadáver. Meu pior pesadelo, viu? Porque o meu sonho era casar, não deu nada certo. Meio fugir, eu sou a noiva cadáver. Ô, baby, qual o seu personagem de terror? Menino, eu até ia falar, mas eu esqueci o seu nome. Mas é de um filme lá que ele é enfeitado com uma bruxa lá e ele mata um monte de pessoa. Eu esqueci o nome, então é isso. Espero que goste. Tudo bem, muito bem. Thalita, qual o personagem de terror? Eu me inspirei em uma noite de crime, mas eu provavelmente ia ser a primeira a morrer, então é isso aqui mesmo. Entendi. Muito obrigado, gente, pelos personagens de terror de vocês. Vamos caprichar pra próxima categoria. Vamos lá. Pra próxima categoria, vocês têm três minutos e o tema é Patricinha. Fiquei curiosa. Paula, que tipo de Patricinha você é? Eu sou a Patricinha Raiz, lá dos anos 70, né? Eu já vi trazendo aqui um histórico de debutante de 15 anos, meus 15 aninhos, eu tô relembrando. Faz muito tempo, né, Paula? Na época de Dona Portira. Baby, que tipo de Patricinha você é? Assim, acho que toda gay, né? Já assistiu Elite e sabe que os Patricinhos de lá sempre estão com um ternozinho. Eu resolvi dar uma diferenciada colocando Gritiris. É isso. Ibiza, a gente entendeu. Tá escrito o conceito, né? Mas que tipo de Patricinha você é? Mulher, eu sou aquela de Patricinha que é tão Patricinha que ela tem um protótipo só meu, vendido aí nas lojas pra vocês comprarem. De uma barba. Cuidado que a Matel te processa, mulher. Isso aqui dá um processo judicial. Akira, que tipo de Patricinha você é? Eu sou a Patricinha carioca, que vai lá pro shopping tomar um sorvete. Entendi. Três mais seis pães. Talita, que tipo de Patricinha você é? Eu vim de Patricinha e silica pra divulgar o meu próprio trabalho. Muito bem, né, amiga? Se você não amar seu trabalho, quem vai amar? Isso lá. Então vamos lá. Pro quinto e último tema, vocês têm três minutos pra se vestir com a roupa mais natalina que vocês encontrarem dentro desse guarda-roupa. Valendo! Então, pra finalizar a nossa última categoria... Meu Deus, agrediram o Noel, gente. Que isso? Talita! A gente... Que isso, né? Não consigo. Vai. Ai. Talita, qual é o seu Natal perfeito? Eu gosto muito do seu Natal em família, comendo, assim, um salpicão, que a minha amiga aqui do iFood veio entregar, né? Então é isso. Baby, qual é o seu Natal perfeito? Peraí, peraí. Ibiza. A gente tá tentando entender o seu conceito, mas qual o seu Natal perfeito, Ibiza? Então, menina, sabe aquela comida que você pediu, né? Lá no São João, a gente chegou aqui no Natal, porque chegou atrasado, né? O iFood, ó. Então a gente já se antecipou desde o São João e veio aqui, a mamãe Noel do iFood. Não entregou beleza, não entregou o conceito, mas sobrevender a história. Isso é o que importa, entregou comida, alimentou o set inteiro. Exatamente. E como vencedor, no final disso tudo, a gente tem a nossa grandiosa campeã, a Dona Pontira pode subir a palco, ganhou, nem participou. A Dona Pontira fez transição. É transição, é uma fantasia de Papai Noel, é uma fantasia. Parabéns a todos os participantes. Alguns se esforçaram, outros o esforço não contou, né? Mas podem sentar ali no seu sofá, comer um panetone junto com a nossa apresentadora, a nossa host Cristal, que vai estar esperando vocês ali pra conversar um pouco. É, ela vai fazer porradaria, vai fazer porrada, vai fazer porrada. Dá porrada pro outro, quer ver briga. É porrada? Porrada, porrada. Porrada, é porrada. Porrada. E agora, quer a gente voltar com tudo, vamos pra performance dela, que é pior do que você imaginou. Simone tem a moto! Eu quero acreditar na estrela lá do céu. Vai hoje me mostrar o bom Papai Noel. Parece que ele anda ocupado e nunca vem. Quando é que vai lembrar de mim também? A festa está por vir, é grande a emoção Que vamos repartir em cada coração Vamos ter a árvore e os hinos do coral Mas como é bom o tempo do Natal Mil presentes lindos, todos vão querer Só que eu nunca recebi Eu só ouvi dizer Nem iremos cochilar Pra ver se dessa vez O Papai Noel virá Mil presentes lindos, todos vão querer Presentes lindos, todos vão querer Só que eu nunca recebi Eu só ouvi dizer Nem iremos cochilar Nem iremos cochilar Pra ver se dessa vez O Papai Noel virá Os sinos vão tocar Por todo lado tem Os anjos vão cantar Eu nunca ouvi ninguém Os sonhos já perdidos Renascem afinal Eu já estou feliz por ser Natal Eu já estou feliz por ser Natal Eu já estou feliz por ser Natal Eu nunca ouvi ninguém Eu já estou feliz por ser Natal Nesse ano de 2024, o que você está preparando para a gente? Ih, menina, tanta coisa, tanta coisa, mas a gente pode começar aí porque está mais pertinho, né? A fazenda, então pode preparar aí, ficar ligadinho porque vai ter muito famoso tirando leite da vaca. É isso, o bicho vai pegar, né? Vai sim, menina, a partir do dia 17 de janeiro, tá bom? E aí, quanto é que dá a premiação desse negócio aí? Os aqué, os aqué aí, vai ter que ser muito famoso, viu? E a gente está... Um kisuki, uma água, uma água, fiquei fora dessa também. É o dinheirinho. Durante o resto do ano vai ter Big Brother, né, meu amor? Porque a gente não pode parar de trabalhar com reality. Exato. Em abril, maio, né, Cristal? Maio, a gente vai estar barbarizando aí com o Big Brother. Aquela apresentadora linda, né? Olha uma mulherzinha bonita, aquela apresentadora desse Big Brother. É, gata. Quem quiser patrocinar ela, age, né? Patrocina ela, que ela... É isso, é muito programa para ela vestir. É, mulherzinha que precisa de... E aí, o mais um pouquinho mais na frente tem, ó, Miss Universo, Casamento às Cegas e tantas outras coisas. Tipo, Corrida das Blogueiras, No Limite. Ah, minha filha, tem reality aí o ano inteiro. E vamos falar de música, que é uma coisa aí muito importante no nosso meio. Akira e Benjamin. Akira, conta pra gente seus planejamentos musicais para 2024. Meus planejamentos para 2024 é a turnê, no começo de janeiro. Depois tem umas férias aí com a família, que foi muito evento em 2023, né? Foi o Fashion Week, foi show. E, quem sabe, lá pro final do ano, um CD e um álbum. Por aí. Por aí vai, gente. Uma palavra que resume o seu... Esse ano de 2023, Akira. Ah, é... Foi família, né? Que a gente... Eu ganhei uma segunda família na Star Group. E minha família ficou mais próxima de mim. Então, 2023 foi família a palavra. Muito importante a nossa base. E Akira, como foi participar aqui do especial do Asna? Gostou? Ah, eu me senti aí no Brasil. Me chama que eu vou. Eu adorei. Participei de clipes, de brincadeiras, de tudo. Até tô comendo aqui, ó. Um negócio aqui. Bejamim 2023. Foi o ano que choveu, homem aí, né? Como foi esse 2023 pro Bejamim? Olha, esse ano me deu muitas surpresas positivas. Acho que a maior de todas foi ter ganhado o Fashion Week 2023 junto com o Bo, que é meu primo. E... Também tive muitas oportunidades boas na questão da música, né? Saí em capa de revista, eu fiz meus clipes, lancei músicas. Então, assim, eu conheci coisas que eu achava que eu não tinha capacidade de fazer, mas eu consegui mostrar pras pessoas muitas coisas positivas. Você agora é um ícone fashion, né? Como vai ser essa conciliação de ícone fashion e a sua carreira musical? Aí que tá. Eu penso em deixar um pouco mais o lado da música e investir mais no lado da moda. Eu penso que tá na hora de eu me reinventar. Eu acho que eu posso lançar algumas músicas, isso é fato. Mas eu quero ser conhecido por uma outra vertente. E que as pessoas, elas vejam uma face minha que até então elas não vinham. Isso, muito importante. Boa sorte pra você nessa sua nova jornada, nesse novo ano. Essa sacolinha que tá aí do seu lado, ó. Nosso brinde pra você. Pode comer à vontade. A bengala doce. Hum, que delícia essa bengala. A gente ama, Benji. Que delícia. Ai, que delícia. Amei. Obrigado pelo convite, viu, meninas. Vai ser muito bem-vindo, viu, Benji. Não esquece da gente, não. E agora ela, a Miss Street. Dona Potira, 2023 foi um ano pra você. Você recebeu esse título. E 2024, vem aí o Miss Universe agora, em fevereiro. Como tá seus preparativos pro Miss Universe? Tô muito preparada. É isso. Brincadeira. Brincadeira. Eu tô numa rotina de cuidados com a pele, né? Minha pele é belíssima. Exatamente. Eu fico mergulhada pelo menos oito horas por dia em uma lama vulcânica. Pra conservar todos os meus poros, os meus vasos dilatados. Para que no dia, no grande dia, eu esteja mais belíssima do que eu já sou. É verdade que você tá dormindo igual a Chussa Meneghal Domi. Com ar-condicionado de frigorífico pra manter. Exatamente, na câmera criogênica. É isso. E eu que ensinei pra ela. É isso. Dona Potira, boa sorte no Miss Universe, né? Que você arrase. Quem sabe leva a coroa. Eu vou levar, com certeza. Preparado. Com certeza. Com certeza. Apesar que eu tô sabendo aí que tem uma mulher aí, uma tal de rainha, que ela tá querendo subornar, viu? Se a mulher da cidade dela ganhar, foi suborno. Que isso, que isso, hein? E agora, ninguém menos mais importante, o que ela se ouve do Ajna Savana, como foi em 2023, e o que podemos esperar da Savana e do Ajna em 2024. Oi, oi, Cristal. Oi, oi, todo mundo. É com imensa gratidão e alegria que eu me dirijo pra cada um de vocês que estão assistindo o especial do Natal do Ajna. Tem sido um programa incrível e que não poderia ter sido tão especial sem a participação desses convidados maravilhosos e incríveis que eu amo de paixão. Eu quero expressar minha gratidão de verdade a todo mundo que tornou esse evento possível, a dos meninos que entregaram o estúdio a tempo, a todo mundo que tirou um tempinho pra participar, aos nossos convidados que tiraram tempo pra vir aqui comemorar o Natal com a gente, aos nossos artistas maravilhosos, que eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada, que trouxeram ideias brilhantes, entusiasmo, paixão, que gravaram músicas exclusivamente pra cá, criaram músicas exclusivas pro nosso especial de Natal. E juntos a gente criou esse programa incrível que eu tô muito feliz em estar realizando ele. A medida que a gente vai se despedindo em 2023, eu fico muito feliz em compartilhar com vocês um pouquinho do que tá por vir. O Ajna tá pronto pra embarcar em novos projetos, a gente tá muito unido com o meio artístico e com o meio do entretenimento. A gente tem colaborado com muitos projetos incríveis, criando coleções exclusivas que, assim, tem feito a gente muito feliz e que a gente acha que tem sido a cara da comunidade. Além disso, a gente tá mais do que preparado pra servir pra vocês muitos eventos, muitos programas e muitos projetos novos com muita novidade. O Ajna tá comprometido em fornecer pra toda a nossa comunidade uma experiência única pra todo mundo que compartilha esses momentos com a gente. Pro próximo ano a gente promete pra vocês muita criatividade, muita inovação e muitas collabs deliciosas. A gente tá muito feliz por todos os projetos que aconteceram esse ano e a gente agradece a cada um de vocês, cada membro dessa comunidade, por todo o apoio, por todo o suporte. A gente vai continuar crescendo juntos, a gente vai continuar aprendendo juntos, a gente vai continuar celebrando juntos e que essa energia do Natal possa inspirar a gente pra um 2024 muito melhor. E antes de finalizar, eu queria agradecer a todo mundo que tornou isso aqui possível. Obrigado aos meninos que trabalharam nos cenários, no estúdio, pessoal que trabalhou nas roupas. Obrigado ao Tóxicos Produções que editou e gravou esse programa. Obrigado demais, nossa host Cristal, meu amor. Obrigado, eu não poderia ter escolhido uma host melhor do que você. Obrigado a todos os meninos que estão aqui. Akira, Ibiza, Benjamin, minha velha Poquira. Obrigado a todos vocês, gente. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Eu desejo a vocês um feliz Natal, um próspero ano novo, com muita fé no nosso bolso. Que 2024 seja o ano de muitas realizações, que seja um ano incrível pra todos nós. Eu sou o Savana e eu agradeço a todos vocês por tudo, gente. Eu quero agradecer, acho que em nome de todos os que participaram, todos que passaram aqui, os artistas, né? Muito obrigado por esse projeto incrível, esse programa maravilhoso. Toda a equipe do Ágina, pela estrutura, pelos figurinos, eu tô belíssimo esse vestido aqui. Belíssimo feito pela Savana, arrasou. Muito obrigado, obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês que estão aí assistindo. A gente espera que vocês tenham gostado desse nosso especial de Natal. Beijo pra vocês, um bom Natal pra todos vocês e sua família. E um próspero ano novo. Beijo! Beijo, gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Muito peru, glu, glu, glu. Feliz Natal e um próximo ano novo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.